Olá, queridos alunos, estamos aqui em mais uma aula remota, EducaLive, e eu quero começar nossa aula hoje parabenizando vocês, estudantes, pelo dia, dia 11, dia do estudante, e estudar requer realmente estudo, estar lendo, estar pesquisando, ser curioso a respeito do conhecimento. E não apenas colocar uma bolsa nas costas, com os cadernos de livros dentro, e aquilo não tem significado nenhum. Então, eu quero parabenizar a todos vocês, estudantes, que se esforçam, que se dedicam, que nesse momento de pandemia, estão procurando dar o melhor, que têm assistido às aulas. Também lamentamos por aqueles estudantes que, infelizmente, por alguma razão, não estão tendo condições, no momento de ter acesso às aulas, mas eu acredito que, logo, logo, esse momento ruim passará. Nossa aula hoje, ela vai tratar justamente das várias maneiras que nós falamos em nosso dia a dia, quando vamos falar com os nossos parentes, os nossos amigos, naquela conversa na internet, aquela conversa da praça. Então, vai desse momento, desse contexto, ao momento que nós precisamos usar um tipo de linguagem mais sofisticada, quando o contexto, quando o momento nos exige. na apresentação de um trabalho, quando, para fazer uma redação, em uma entrevista. Então, a nossa aula de hoje, ela vai tratar justamente disso. E aí, eu inicio com esse texto, esse poema de Oswald de Andrade, que o título é E vão fazendo telhados. Então, você observa, já nesse texto, que há já uma mistura aí de duas variações de linguísticas que, daqui a pouco, nós iremos tratar. Será que quando alguém diz, por exemplo, melhor e outra pessoa diz melhor, quando uma pessoa diz teia e a outra diz teia, será que a que diz teia, a que diz mió, a que diz teiado, será que ela está errada? Será que ela está falando um português que merece ser menosprezada, ela está falando uma linguagem que merece sofrer preconceito? Então, logo mais, nós iremos tratar disso. Temos aqui essas três imagens. A primeira trazia a sonha aqui, abestalhado. Eu acredito que a grande maioria de vocês já derrotei. Deixa de ser abestalhado, deixa de ser abestalhada. Então, logo mais, nós iremos falar mais a respeito. Temos aqui esse texto misto, a imagem com a linguagem verbal escrita e a personagem, a primeira diz assim, minha mãe me deixou bem cedinho aqui para passar o dia com você. E aí, a personagem do Chico Bento, que é um menino que é da zona rural, e diz, poxa, fez você madrugar, coitado. Temos aqui uma terceira imagem que diz assim, mais melado do que espinhaço de pão doce. Mais melado do que espinhaço de pão doce. E isso é um ditado atribuído ao cabra, que esteja muito embriagado. Melado também significa bêbado em grande parte do Nordeste. Por isso assim, rapaz, estou melado. Então, é nesse sentido justamente de estar muito bêbado. Ontem eu cheguei do forró do Zé do Fole, mais melado do que espinhaço de pão doce. Então, esse tipo de linguagem, ele é uma linguagem incorreta, é uma fala incorreta, é um vocabulário incorreto. Então, vamos continuar a aula e vamos descobrir juntos. Tudo isso que nós vimos, e muito mais coisas, uma infinidade de coisas, de linguagens, de falas, de anunciados, faz parte das variações linguísticas. Essas variações, elas fazem parte justamente de um conjunto de situações, de contexto, de épocas. Então, aqui diz, quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua. Não existe uma forma só de você se expressar. Levando-se em conta as escolhas de palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. A língua é a nossa expressão básica e, por isso, ela muda de acordo com a cultura, a religião, a região, desculpa, e até a religião mesmo. A época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressam. Veja aqui quantos fatores empregamos para adequar a nossa língua, a nossa fala, à situação e ao grupo em que nos encontramos. Vamos continuar. Nós iremos começar pela variação histórica. É um assunto muito bom de nós tratarmos. Tem muita coisa que nós poderíamos discutir, descobrir, dentro dessas variações para entender a forma que nós falamos hoje. E da forma que eu falo hoje, nem sempre foi dessa maneira. Não foi a maneira como nossos avós, nossos bisavós, nossos pais falaram na idade que vocês, por exemplo, se encontram hoje. Se você tem 15, se você tem 14, se você tem 13 anos, 16. Então, a forma como os teus pais, os teus avós, eles falavam em sua idade, na idade que vocês estão hoje, não é a mesma forma. O vocabulário, as formas, as expressões eram diferentes. Então, vamos falar agora da variação histórica. O próprio nome já sugere. É uma mudança que acontece ao longo do tempo. As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Então, isso é uma variação histórica. Pode prosseguir. Vamos ver aqui algum exemplo. Vejam. Anúncios. Então, nós estranhamos. Anúncio com duas letras N. Para a época, era escrito dessa forma. Perdeu-se no dia 8 do Corrente, um cachorrinho de Buenos Aires, peludo branco e de olhos azuis. Azuis com E. Quem o achasse e levasse a casa, olha como era escrita a palavra casa. Com S, com Z. E hoje nós grafamos a palavra casa com S. Mas, para o momento da história, para a época, era com Z. A casa de Ricardo Pinto Ribeiro de Moura se lidarão alvisceras. Essa expressão aqui, eu sugiro que vocês até deem uma olhadinha no Google, certo? No dicionário. Pesquisem. Na pesquisa que eu fiz, ela não está escrita dessa forma. Também não vou dizer a vocês para que vocês tenham curiosidade de pesquisar. Mas, hoje, isso aqui, não é? Você será bem recompensado. Você receberá um prêmio. Certo? Então, é mais ou menos nesse sentido. Observando também lá na segunda imagem, olha como aparece a palavra teatro com TH. H, hoje, nós escrevemos sem a letra H. Então, por que nós escrevemos sem o H? Justamente por conta dessa mudança histórica, essa variação que a palavra sofreu, ela sofre e sofrerá. Não é? Porque a mudança, ela é dinâmica, ela é contínua. A palavra, o conhecimento, ele não é parado. Não é estático. Ele está em mudança. Então, observem, Semana de Arte Moderna, hoje, 13 de fevereiro, primeiro grande festival, às 20 e 30 horas. Observem também, conforme as regras que regem a nossa língua, a nossa gramática, a forma de grafar, de escrever, ora, dessa forma aí, se você fizer hoje, está completamente, não é? Em desacordo, não se escreve dessa forma. Inclusive, em uma de nossas últimas aulas, eu explico como é que nós abreviamos, como nós escrevemos as palavras, a hora e os minutos, certo? Então, temos aqui, exemplo de variedade histórica. Essa mudança que a palavra, ela sofre com o passar do tempo. Próximo. Variação histórica. Variedade que a língua portuguesa assume nos diferentes lugares onde é falada, certo? Mas, aqui, eu acredito, passe aí, por gentileza. Nós temos aqui, na verdade, volta aos likes, por favor. Isso aqui, eu quero pedir desculpa a vocês. Isso aqui não é uma variedade histórica. Ela é uma variedade geográfica, certo? Foi um erro ali, cometido, me desculpem, me perdoem, mas, vamos falar justamente dos lugares onde é falada. Então, é uma variação geográfica, regional. Dependendo do local onde eu estou, não é por isso que nós estranhamos quando um parente, quando um amigo, ele vem, por exemplo, do sul. Ah, eu tenho um parente em São Paulo, que chama a Charque, que nós chamamos aqui Charque, e ele chama lá de Jabá. Aqui nós chamamos Macaxeira, mas lá no sul, por exemplo, eles chamam a Macaxeira de Aipim, certo? Então, isso é uma variedade geográfica. E que a gente nem precisa ir para muito longe, certo? Aqui, pertinho mesmo, em algumas cidades, você chega em Toritama, vai a Caruaru, e você já percebe que algumas palavras, elas não são entendidas como nós entendemos aqui. Alguns vocábulos não são entendidos. Então, vamos passar para o exemplo, por favor. Ó, o pãozinho francês que nós conhecemos, olha como ele é falado em alguns lugares, não é, diferentes do nosso país, certo? No Rio Grande do Sul, o pão francês nosso é chamado de Cacetinho. No Ceará, Carioquinha. No interior do Nordeste, pão aguado. No Rio de Janeiro, pão de sal. Em Portugal, Carcaça ou Cacete. Pistole, na França. E Carequinha, no Rio Grande, na região norte. Então, veja, para nós, aqui, Ribeirão, Pernambuco, nós conhecemos esse pão como francês. Nas duas demais regiões, ele é conhecido por esses nomes ali, e não deixa de ser o pão francês. Então, isso aqui é um exemplo de variação geográfica, certo? Dependendo da região, aquela palavra que nós usamos aqui, ela é entendida, ela é falada de outra forma. Porém, não deixa de ser o pão francês. Ok? Temos mais exemplos? Engula o choro. Você não apanhou? Não, para estar chorando. Quem nunca escutou essa expressão da mãe? Eu escutava sempre. Engula o choro. Você não apanhou? Não, para estar chorando. Dependendo da região, esse engoliu o choro, de repente, algumas pessoas não entendam. Mas, dentro da nossa variação aqui, regional, nós entendemos tranquilamente o que é esse engoliu o choro. Ok? Temos mais exemplos? Também nós temos aqui, a exemplo de uma variedade, uma variação geográfica, o nosso português. Nós temos o português do Brasil e temos o português de Portugal. Então, algumas palavras, estas palavras e outras mais palavras, têm um sentido totalmente diferente. O que, para nós, aqui, no Brasil, é abridor? Em Portugal, é tira-cápsula. Já imaginou? Se você disser que quer, aqui, você quer ir a uma casa de banho? Se o português de Portugal, ele diz que vai a casa de banho, então, nós, aqui no Brasil, iremos ao banheiro. Certo? A carteira de identidade, para nós, brasileiros, para os portugueses de Portugal, é o bilhete de identidade. O nosso celular, para eles, é o telemóvel. Agora, imagina, você vai pegar, por exemplo, você vai beber água, então, você vai abrir a geladeira. Lá, você tem que abrir o frigorífico. O que frigorífico, para nós, aqui, tem um sentido diferente. Então, isso aqui também é um exemplo de variedade geográfica. Olha a região. Ok? Vamos para a próxima. Essa linguagem coloquial, essa é justamente, chamada também de informal ou popular, encontra fluidez na oralidade e é utilizada pelos falantes cotidianamente. Essa linguagem que a gente fala no dia a dia com os amigos. E aí, beleza? Não é? Entra para dentro, menino. Certo? Subir para essas expressões nossas no dia a dia, essas redundâncias que nós cometemos. Pelo fato de ser utilizada em nosso dia a dia, a linguagem coloquial não requer a perfeição em termos gramaticais. Ou seja, eu não preciso estar falando o tempo todo com os meus amigos, com os meus familiares, usando termos, frases, orações, períodos que estejam tal qual as normas gramaticais exigem. É uma linguagem espontânea. Certo? Vamos lá. Temos algum. E temos também a norma culta. Ela, essa norma culta, ela rege uma norma diferente daquela coloquial. Certo? Enquanto a outra é descontraída, eu falo à vontade, tranquilamente, sem me preocupar com as colocações, com as concordâncias verbais e nominais, com a colocação pronominal, aqui já é o contrário. A norma culta se refere ao conjunto de padrões linguísticos usados pela camada mais escolarizada da população. A norma culta define-se assim como a variação linguística habitualmente utilizada por pessoas com elevado nível de escolaridade e cultura. então, geralmente, pessoas, não é? Nós vemos os advogados, professores, jornalistas, juízes, médicos, enfim, mesmo que não tenha nenhuma dessas formações, mas uma pessoa que sempre está lendo, que gosta de conhecimento, uma pessoa que busque sempre estar se atualizando, se informando, não é? Preocupado com a sua forma de falar dependendo do contexto, então, por isso, nós temos o costume deita, fulano, é muito culta, fulana, é muito culta, não é? Pela forma de falar, de se expressar. Vamos ver, há aí algum exemplo? Pronto. Pronominais, também um outro poeminha aqui, de Oslo de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro? Não queira cigarro, é horrível, não faz bem a saúde, de jeito nenhum. mas refletindo dentro da linguagem, dentro dos vocábulos, dentro das palavras que estão neste texto, observe, professor, o que isso aqui tem a ver com aquela, com a linguagem coloquial, com aquela norma culta? Tem tudo a ver, vamos entender. Dentro da gramática, dentro da linguagem, da norma culta da língua, que você vai seguir as normas gramaticais, as regras gramaticais, nós temos aqui, teme, nós temos aqui um exemplo, não se inicia a oração, diz a gramática, normativa, que não iniciamos com o pronome oblíquo, ok? Então, teme, diz a gramática, do professor, mas quem é que diz, no dia a dia, dê-me um copo d'água, dê-me um abraço, dê-me um beijo, geralmente, nós falamos, me dá aí um copo d'água, me dá um beijo, me dá um abraço, não é? Aquele te amo que falamos no dia a dia, o te amo está dentro daquela variação, dentro daquela norma ali, dentro daquele padrão coloquial. se eu for para oculto, eu tenho que usar o amute, está certo? E aí, isso nós vamos ver quando formos estudar as colocações pronominais, quando eu chamo o que é uma êmplese, o que é uma próplese, o que é uma mesóplese, nós iremos recorrer a, de repente, a esse texto aqui. Vamos passar. Temos aqui um outro exemplo. Aumenta o número de vereadores. O personagem aqui diz meu título de eleitor vai ter um treco. E o outro personagem olha e diz bicho, olha e diz bicho, isso lembra o quê? Que tipo de linguagem? Que variação? Certo? Então, é um texto para nós refletirmos justamente isso. Essa linguagem coloquial que falamos no dia a dia. Ok? Temos mais alguma coisa? Pronto. Isso aqui traz um resumo da língua a coloquial e a curta. Na língua coloquial, essa do dia a dia, nós usamos variante espontânea, utilizamos relações informais, não nos preocupamos com as regras gramaticais, a presença de coloquialismo, certo? Pega leve, se toca, está rolando, e aí, uso de gírias, não é? Que vocês usam muito, nós usamos, uso de formas reduzidas ou contraídas, para cê, peraí, uso de agente no lugar de nós, uso frequente de palavras para articular ideias, tipo assim, aí, então, já na curta, não, a curta, ela vai ser uma linguagem mais enxuta, não é? Que você vai ter uma preocupação a mais, usada em situações formais e em documentos oficiais, por exemplo, nós pegamos um jornal ou nosso livro didático, não é? Aquelas definições, por exemplo, do que é a variação linguística, certo? É, maior preocupação com a pronúncia das palavras aqui na língua curta, de repente, nós podemos, tem algumas palavras que, algumas pessoas que usam o termo, por exemplo, mortandela, não é? Expressões como teusafeira, eu vou lá em riba, sábado passado, então, isso dentro da linguagem coloquial, tudo bem, mas aqui nós já temos que ter um cuidado a mais, porque temos que usar a norma curta, a ausência de uso de gírias de forma alguma e variante prestigiada. E é diante disso aqui, dessa variante prestigiada, que nós podemos falar do preconceito linguístico, quando alguém é humilhado, é hostilizado por aquela forma dela se expressar, e aí precisamos respeitar o seu o seu oxente, não é? O meu rei, não é? Aquela famosa expressão baiana, certo? Vamos respeitar o aipim de alguém, assim como alguém tem que respeitar o macaxeira da gente. é preciso nós aniquilarmos, deixar para trás, esquecermos, extinguirmos qualquer tipo de preconceito, certo? E o preconceito linguístico é um dos. Vamos à próxima? Nós temos aqui para praticar até uma questão do Enem, certo? E se nós lemos com atenção, não fica difícil para resolver, não. Até quando? Isso é uma pergunta que nós podemos fazer, principalmente nesse contexto que estamos vivendo, não é? Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. É de Gabriel o pensador. E aí vem uma questão. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Letra A. Caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Gente, esquece essa, não é? Tem nada de linguagem própria de internet aí. Cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. C. Tom de diálogo pela recorrência de gírias. D. Espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. E. Originalidade pela concisão da linguagem. Analisando com calma e tranquilidade, nós vamos perceber que o gabarito dessa resposta é a letra D. Olha a espontaneidade. A falta de preocupação com a linguagem curta. Observa, se liga aí. Isso eu não uso na linguagem curta. Então, há uma espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Ok? O texto que vimos agora há pouco, nós agora vamos ver o texto antigamente. É um fragmento. Não é que esse texto é um pouco mais longo. Diz assim, antigamente, as moças chamavam-se Mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral, 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alférez, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Observem que há uma certa complexidade para o entendimento desse texto, desse fragmento textual, porque tem muitas palavras que nós não usamos em nosso dia a dia. O próprio título já diz antigamente. Certo? O fragmento textual abaixo é um exemplo de quê? De variação geográfica, variação histórica, linguagem coloquial ou um exemplo de gírias. Pelo título, você já tem uma ideia. se eu não uso mais essas palavras, se elas caíram em desuso, se sofreu uma mudança, o que são os janotas, o que é fazer pé de alférez, o que é ficar debaixo do balaio? Não sei. Nós não usamos essa linguagem em nosso dia a dia. Então, a resposta gabarito aqui é a letra B, é uma variação histórica. Pelo título, você já tem uma ideia. Ok? Então, nós finalizamos a nossa aula de variação linguística por hoje e fiquem todos com Deus. Façam as atividades.